As mulheres que pegam esse direito a 14 anos, mas também atacam junto com a direita quando passam os ajustes fiscais contra as mulheres e a classe trabalhadora. Então é fundamental que a gente faça um movimento amplo pela legalização do aborto, mas também é um movimento nacional contra os ajustes, contra as emissões. A gente tem seguido os exemplos das secundaristas de São Paulo que lutaram como mulheres e que conseguiram derrotar o governo. A gente tem que seguir o exemplo das terceirizadas que aqui no Rio de Janeiro estão se enfrentando com os sindicatos patronais e estão saindo à frente para lutar por salário contra as emissões. Então é fundamental, a gente não pode deixar que o nosso voto seja transformado em defesa do Lula, que está atacando os direitos da família e da classe trabalhadora. Não, 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 não vão roubar, não vão roubar nossa porta e nosso dia histórico. A gente está aqui para lutar contra a direita, mas também contra esse governo que apaga a gente. Vamos à luta, companheira. Companheiras, 2015, nas lutas, surgiu um novo coletivo.